Segundo o site de notícias de 1 da Globo, o ministro Gilmar Mendes, é isso mesmo, o Gilmar Mendes, aquele que fala mole do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um depoimento que seria prestado pelo senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, para a Polícia Federal. Na decisão assinada nesta terça-feira, o ministro atendeu a um pedido do próprio parlamentar, que só queria falar após ter o acesso a depoimentos de outras testemunhas já ouvidas no caso. Em nota, o advogado de Aécio, Alberto Toron, disse que o depoimento já foi remarcado para a próxima semana e que o senador sempre se colocou à disposição para prestar os esclarecimentos. Aécio é investigado por um suposto esquema de corrupção em Furnas, suspeito de dividir com o PP, uma das diretorias da estatal. Em delação, o premiado do leiro Alberto Youssef disse ter ouvido falar que o senador do PSDB, Aécio Neves, no caso, recebia valores mensais por meio de sua irmã, por uma das empresas contratadas por Furnas. Em outra delação, o ex-senador Delcídio do Amaral também disse que o senador tinha ascensão sobre diretoria em Furnas. O senador Aécio nega as suspeitas. Mas, o que é isso, ministro? O senador só vai prestar depoimento depois que ele ouvir o depoimento dos outros? Depois que ele tomar conhecimento de quem prestou depoimento? Quer dizer, se as pessoas disserem uma coisa, ele vai falar de acordo com o depoimento. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Nunca ouvi isso na minha vida. Nunca vi nem nunca ouvi falar nisso. Bom, conto ao ministro Gilmar Mendes, dispensa comentários. Investir numa formação de qualidade de seus filhos demonstra o empreendedor que você é. Colégio Centro de Estudos Sistema de Ensino PH. A partir de 2017, amplia sua base com a abertura do ensino fundamental, levando seu filho até o pré-vestibular. Primeiro lugar no Enem entre as escolas de campus nos últimos três anos. Em tempo de crise, invista com o baixo custo do presente e garanta o futuro do seu filho. Colégio Centro de Estudos Sistema de Ensino PH. Rua Tenente Coronel Cardoso, 826 Centro. Telefone 2722 1472. A Rádio Média obtém excelentes resultados com a utilização do Aquilion New Prime, o que há de mais moderna em tomografia computadorizada. Hoje, a tomografia computadorizada passa a ter algo que jamais foi visto dentro de campo. Na Rádio Média, a gente dispõe de alta tecnologia para avaliação através da tomo de coronária, que é a doença arterial coronariana. E a angiotomografia de coronária, como se substituísse em cateterismo. Rádio Média, a imagem da credibilidade.